Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês o motivo de eu dar um pouquinho do vídeo no canal ultimamente, é que eu respondendo que ele tá com hemorroida, certo? Ele tá com hemorroida, certo? Ele tá com muita hemorroida e eu... um das ele morreu e o meu supercâneo ele ficou cego infelizmente, né?